Fala pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Jundiaí, São Paulo, no bairro Caxambu Vim mostrar para vocês mais uma instalação da AFC Energia Solar Numa chácara linda do nosso amigo Francisco, que fez a aquisição do sistema conosco E vim fazer o vídeo para vocês com o drone, espero que vocês gostem, acompanhem aí Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri